Desculpa, você se machucou? Porque você caiu do céu pra mim, bebê. É esse tipo de história que você vai ouvir aqui no sofá mais apaixonante. O sofá do Delmette. Teve casal que se conheceu enquanto ele empurrava um carro velho que tinha pifado. E dá ali, empurrar aquele negócio, que negócio não pegava. E papapapum, e papapapum. Falei, ah, tá de brincadeira. O outro conheceu o amor da vida pelo telefone. Namoraram um tempão pelo telefone até que ele resolveu largar tudo em São Paulo pra finalmente conhecer essa mulher em Curitiba. Meu Deus, eu pedi uma voz em namoro e eu falei, eu te amo por má voz. E ainda, a história do Romeu e da Julieta. Na verdade, do Romildo e da Roseli, que por conta de uma briga de família, ela foi embora. O coração ficou partido, mas ele foi atrás dessa mulher lá pra Barretos. A irmã dela foi com ela. O meu amigo falou assim, ó, eu não vou dar o endereço pra vocês lá não. A família dela é braba. Se você for lá, o bicho... Vai pegar. Vai pegar. Falei, cara, então encontrou um brabo também que eu vou. Histórias apaixonantes, daquelas que dão borboletas no estômago. Você ouve aqui no Sofá do Delmete. Tchau. Tchau. Tchau.